O que é o curso de HTML5? O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E agora nós vamos dar início à construção da segunda página Que é a página de especificações do nosso site sobre o Google Glass Todo criado em HTML5, CSS3 e JavaScript Então vamos dar uma olhada para ver o que foi planejado Porque você talvez não se lembre muito bem da página de especificação Então esse é o nosso site planejado A nossa primeira página já está bem parecida com isso aqui Falta os vídeos Então clicando em especificações Você vai ter a área de especificações Onde você vai ter o Google Glass E com algumas áreas em vermelho que são sensíveis Tem um aviso aqui para clicar sobre as áreas destacadas em vermelho E cada clique sobre elas vai trazer um texto diferente Dependendo de cada uma que você clique E aí logo de cara eu vou revelar um pequeno truque Que eu utilizei para criar essa página Na verdade, esse documento não é apenas um documento São dois Um deles é a parte do Google Glass E o outro é a parte de texto explicativo Vou mostrar para você na prática como isso funciona Então se você perceber aqui Vou fazer algumas marcações no vídeo Toda essa área externa Menu Até o óculos aqui É um documento Inclusive o rodapé Que é o nosso documento Specs.html Essa área que eu estou demarcando aqui agora É um documento específico É um outro documento E você já tem esses textos todos digitados No pacote que você baixou Só que eles estão em um outro documento Chamado googleglass.html Vamos voltar A nossa área de pacotes Esse foi o pacote que você baixou lá no início das aulas E você tem o arquivo googleglass.html Você tem todas as informações Todos esses textos que eu coloquei aqui Viu? Muitos sites utilizam esse recurso Que eu vou mostrar para vocês E você nem percebe Que está carregando dois arquivos ao mesmo tempo Na verdade Nós vamos carregar esse documento com o Google Glass Numa área específica do documento Specs.html Que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula Mas nessa aula Vamos focar exclusivamente Na construção desse arquivo googleglass Já com as imagens Com formatação E tudo que for necessário A primeira coisa que eu vou fazer nesse documento É vir aqui no meu editor Que foi concedido pela JetBrains View Active Editor Show Line Numbers E mais uma vez View Active Editor Use Soft Wraps Isso vai criar A quebra de linhas Como eu já mostrei Em aulas anteriores Vamos criar a base aqui Do documento HTML Com o doc type HTML O meu documento HTML Começa com HTML Termina Com barra HTML Vou ter a área de cabeçalho Dentro da área de cabeçalho Vou ter O meu metacassete Com o tf8 O meu título Que não vai ser nem tão necessário Mas vou colocar Ainda na área head Vou ter um style Nós vamos preencher mais tarde Aqui O estilo desse documento Vai ser dentro do próprio arquivo E a partir daqui Vamos ter todas essas informações Dentro do body E aí Eu vou mostrar uma dica muito legal Que o PHPStorm tem E o WebStorm também tem Qualquer editor da JetBrains tem Vou mostrar uma tecla de atalho Muito útil Dá uma olhada Após o head Eu poderia abrir o body Aqui Fazer dessa maneira Abrir o body E ele automaticamente vai fechar Eu posso remover o body daqui E colocar lá embaixo Uma outra maneira É fazer o seguinte Eu vou selecionar Tudo que vai ficar dentro do body No caso Até aqui E vou apertar as teclas Ctrl Alt T No Windows Ou Command Option T No Mac Ele automaticamente Vai abrir A tela de Surround With Que é Envolva Com Vou apertar Enter Na primeira opção E ele automaticamente vai criar a tag Então nota Ele criou a tag aqui em cima E criou o fechamento da tag aqui embaixo O que eu digitar aqui em cima Body Vai ser replicado Lá embaixo Barra body Legal pra caramba né Então O Ctrl Alt T Ou o Command Option T São É muito útil E a gente vai utilizar esse recurso De Surround With Muito Na hora que a gente for desenvolver Qualquer coisa em HTML Queria mais uma vez Agradecer a JetBrains Que é uma das apoiadoras do projeto E aproveitar esse agradecimento Pra nossa apoiadora E agradecer principalmente Aos nossos três patrocinadores Hostnet Hospedagem de site Melhor lugar pra você colocar o seu site A Training Que é o melhor lugar pra você fazer cursos de Java Desenvolvimento Web Curso que você quiser De tecnologia Vai lá no site da Training E vê se eles tem esse curso Provavelmente vão ter E em terceiro E não menos importante A Toy Show Que é a nossa fornecedora de Badulaques e enfeites Aqui da sala Então sem mais delongas Vamos dar continuidade aqui A construção Do nosso documento Google Glass.html Então vamos utilizar Esse recurso Surround With Pra caramba A partir de agora Então basicamente O que eu vou fazer aqui É criar artigos Então essa primeira aqui Clique sobre as áreas Destacadas em vermelho E aqui entra uma foto É exatamente Esse início do documento aqui Então Vou delimitá-lo Selecionando Mais uma vez Ctrl Alt T Surround With Article Então Cada um dos artigos Por exemplo Tela Também vou dar o Surround With Pra ele Mais um article Vou fazer isso Pra cada um dos objetos Sem precisar explicar novamente Se você não está utilizando Um editor da JetBrains Basta identificar o texto Que eu estou selecionando aqui E colocar o article No início E o barra article No final Isso não é nenhum limitador Pra que você não faça essa aula Cada um dos artigos Vai ter que ter um id Vamos dar um id pra ele O primeiro Vai ser topo Que é o id do topo Esses ids vão ser muito úteis Mais pra frente Na próxima aula Você vai ver o que é Esse vai se chamar tela Mais uma vez Esse vai ser câmera Deixando claro Sempre Que você não pode utilizar Acentos E eu estou utilizando sempre Letras minúsculas Então eu tenho o id De cada um dos artigos Cada um dos artigos Também vai ter uma área de header Que é o cabeçalho Então eu vou selecionar aqui No caso do meu topo Vai ser um header simples Mas mesmo assim Eu vou utilizar a tag Então esse meu header Vai ter apenas Um h2 Já o artigo de tela Vai ter um header um pouco maior Deixa eu arrumar o texto Aqui pra você poder enxergar direito O meu header Vai ter dois títulos Esse aqui Que vai ser um h1 E esse aqui Que vai ser o h2 Abaixo disso Vamos ter um parágrafo Meu parágrafo começa aqui E termina aqui E eu vou fazer o mesmo procedimento Da criação do artigo Um header E um parágrafo Pra cada um Dos artigos que eu criar nesse site Na verdade Eu vou dar uma adiantada nesse vídeo Porque esse processo de digitação Leva tempo E você não precisa ficar acompanhando Passo a passo Basta fazer o que eu fiz No primeiro artigo de tela Dar uma pausa Ver o que eu fiz no artigo de tela E replica o mesmo conceito Pra todos os outros artigos Que nós criamos nessa página Então Dá uma pausa agora no vídeo Completa a configuração De cada tag E já já a gente volta Então Após a configuração Nós temos aqui Cada um deles Por exemplo Eu vou ver aqui o de sensores O meu artigo Que começa aqui E termina Após a foto Temos um header Com um H1 e um H2 E um parágrafo Que vai do P Ao barra P Que está no final do arquivo Eu desliguei o softwrap Pra você poder enxergar Qual é A melhor configuração De cada um deles Então Dá uma pausa aí Pra você ver Se o documento está igual ao seu As imagens ainda não estão compostas Mas Está tudo direitinho Já organizado Da maneira planejada Vamos salvar o documento E visualizá-lo No Google Chrome E aqui Você vai ter A organização inicial Desse nosso documento Google Glass Vamos agora Focar um pouco No estilo Vamos trabalhar um pouco O CSS De uma maneira Diferente Do que nós Trabalhamos anteriormente Até então A gente estava trabalhando Com arquivos CSS Externos Gravados na pasta CSS Para esse documento Como ele tem uma formatação exclusiva Que não vai ser utilizada Em nenhum outro momento Desse site Eu vou incluir o estilo CSS Dentro do arquivo HTML Naquela área Style Que nós colocamos lá em cima Criamos no início da aula Então vamos dar continuidade aqui Então voltando para o documento Nós temos a área Style Lá em cima Onde vamos ter uma configuração Genérica Para a fonte Então tudo que estiver Dentro do corpo Vai ter uma fonte Padronizada Um fonte Family Arial Vamos ter Um fonte Size De 10 pontos Vamos ver como é que funciona Está de bom tamanho Vamos partir agora Para o meu parágrafo Todo parágrafo Vai ter Um TextAlign Justify E um TextIndent De 20 pixels Ok Ele está justificado E tem a indentação Nós já vimos Essas tags anteriormente Vamos agora configurar Todo o artigo Que tem a H1 Esse H1 Vai ter a seguinte formatação Um fonte Size De 15 pontos Eu não preciso do fonte Family Porque ele já está configurado No body A não ser que eu queira Utilizar uma outra fonte Vamos colocar a cor da letra branca E colocar uma cor de fundo Preta Vamos utilizar o RGBA Fazer um preto Com uma certa transparência Certo? Meu H1 também vai ter Um Padding de 5 pixels Lembrando Que Padding É o espaço interno De um objeto Então ele vai ficar um pouquinho maior E vamos colocar uma margem zero E vamos colocar uma margem zero Lembrando que margem É o espaço externo do objeto Vamos agora partir para o H2 do artigo Seja qual for o artigo Nós já temos vários artigos no nosso documento Mas para o H2 Vamos usar um fonte Size um pouco menor De 13 pontos Uma cor Um cinza Relativamente claro E também margem zero Não vamos mexer No Padding nesse caso Agora nós já temos Títulos e subtítulos E os textos formatados Exatamente da mesma maneira Que eles vão aparecer E aí vem um outro truque Muito legal Muito valioso Que eu vou mostrar para você Se você prestar atenção Todos os artigos Estão aparecendo ao mesmo tempo E não é isso que eu quero Quando eu clicar Numa área do óculos Eu quero mostrar Apenas um artigo E eu quero que os outros Fiquem invisíveis O que eu vou criar É um recurso muito legal Que é um espaço Abaixo de cada artigo Grande o suficiente Para que na hora que eu exibir um O outro não apareça Não entendeu? Eu vou mostrar para você Então como eu falei Quando eu estou vendo tela Eu não quero ver câmera Quando eu estou vendo câmera Eu não quero ver nem tela Nem sensores Para isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma formatação Apenas para artigo Então todo o artigo Vai ter Uma margem de baixo Então vou botar margem bottom De por exemplo 800 pixels Que é um valor bem grande Na hora que eu atualizar o documento Perceba Esse é o meu primeiro artigo Que é o artigo de topo Abaixo dele Eu tenho o artigo de tela Mas eu não vejo Nem o artigo de topo Nem o próximo artigo Que é o de câmera Isso porque Abaixo de cada artigo Eu tenho 800 pixels em branco Legal essa dica né? O que as pessoas normalmente Leigas Usam para criar um espaço Muito grande Após alguma coisa Começa a criar BR Então começa a colocar Vários BRs Isso fica feio pra caramba E isso leva muito tempo De carga do seu documento Porque cada BR Tem um número de bytes E isso vai influenciar diretamente No tamanho do seu arquivo final Então a dica está dada Logo após o meu artigo Se eu definir tudo bonitinho Lá no meu HTML Posso usar o CSS Para colocar um espaço de margem Embaixo dele De 800 pixels Abaixo de cada artigo Fica a dica Por fim Para encerrar essa aula Basta que eu coloque Cada uma das fotos Que estão faltando Dentro do meu documento Essas imagens Estão no pacote Que você baixou E nós vamos colocá-la agora Então sempre que tiver Aqui entra uma foto Eu vou excluir E colocar um IMG Então vou colocar IMG SRC O meu primeiro Todos eles estão na pasta Imagens O meu primeiro arquivo É o mão.png Existe um parâmetro do IMG Que é o texto alternativo Que é o alt Então vamos colocar alt aqui Vou colocar mão Apontando para a esquerda Esse é um texto descritivo Da imagem Na hora que eu salvar E atualizar Agora eu tenho uma mão E eu tenho texto alternativo Para ele E além de ser muito útil Para os mecanismos de busca Esse parâmetro alt Também conta pontos valiosos Para usabilidade E acessibilidade Que são dois conceitos Muito importantes Quando criamos sites Vamos dar continuidade Carregando outras imagens Vamos passar agora Para o próximo artigo Que é o artigo de tela Aqui está O local onde vai entrar a imagem Vou colocar mais uma vez O IMG SRC Dentro da pasta de imagens O arquivo É o dettela.jpg Mais uma vez Vai ter um alt Que eu vou chamar de Tela do Google Glass Tente ser o mais descritivo possível Aqui eu tenho uma outra imagem Que vai entrar antes Vou usar IMG SRC Na pasta imagens É o meu arquivo Detcamera Meu texto alternativo Vamos usar a área de sensores Agora Detcensores é o nome do arquivo Que está dentro da pasta imagens Detc touch na verdade E por fim Vamos carregar a imagem Da bateria e gadgets Está na pasta imagens O det bateria Então Feito isso Vamos atualizar o documento E agora eu tenho tela Tenho a câmera Tenho sensores E tenho bateria Se você perceber A imagem de bateria E de câmera Ainda estão esquisitas Eu quero que elas flutuem Do lado direito Para isso Nós vamos criar Uma formatação específica Para elas Então Para a câmera E para a bateria Eu vou colocar Nessa imagem Da bateria Uma class Que eu vou chamar De IMG Dir Imagem à direita Com traço no meio Então além do Bateria Eu também vou querer Da câmera Então vou aqui na câmera Somente nessas imagens Eu vou colocar um class A direita Vamos ver o resultado disso Agora eu tenho a imagem Nota aqui Que o texto ficou colado Na margem esquerda Da imagem Então Vamos dar uma margem À esquerda Usa uma margem apenas Do lado esquerdo Da imagem De 5 pixels Agora eles estão separados Então com isso Vamos ver se foi aplicado A tudo Essa imagem não tem Essa tem flutuação à direita E a última também Tem flutuação à direita Então é isso Mais uma aula extensa Mais um monte de tag Para você configurar Mas na próxima aula Nós vamos colocar Esse documento Que nós levamos um tempão Para preparar No nosso documento Principal de especificações Dentro de um conceito novo Que nós vamos ver Que é o de iframe E vamos dar o próximo passo Na construção Do nosso site de HTML5 Mais uma vez Eu queria pedir um grande favor Clicando aqui Você vai se inscrever No nosso canal E sempre que você tiver Novas informações Novos vídeos Você vai ser avisado E clicando aqui Você vai ter acesso À lista de reprodução Desse curso de HTML5 Em todas as aulas Tudo bonitinho Desde o início Para você mostrar Para seus amigos Não se esqueça De dar curtir Nesse vídeo Deixar seu comentário Compartilhar nas redes sociais E fazer A coisa mais importante Que você tem que fazer Praticar Não se esqueça De praticar Nunca Meu nome é Gustavo Guanabara Eu sou seu professor E a gente se vê Na próxima aula E a gente se vê Obrigado.